10 anos de história. Essa foi a marca alcançada em 2024 pelo Fitness Pro, ginástica de academia. Um projeto de extensão da UFOP que promove saúde de forma gratuita para os ouro-pretanos e também para a comunidade ufopiana. Ao longo da última década, cerca de 300 pessoas já foram beneficiadas pela iniciativa e atualmente o programa conta com 70 participantes. E teve festa nos dias 23, 25 e 29 de setembro para celebrar esse aniversário tão simbólico. A programação foi pensada com aulas de ginástica. Nós tivemos segunda-feira um aulão que foi lá na Concha Acústica com um pôr-do-sol maravilhoso. Então foi muito legal, foi um ambiente diferente para poder treinar. Hoje a programação, as alunas de doutorado, de mestrado, nutricionistas, elas estão esclarecendo algumas dúvidas sobre como se alimentar, porque a gente sabe que não é só fazer exercício físico, a gente precisa adicionar alimentação saudável e também. E teremos agora, inclusive daqui a pouco, um outro aulão de ginástica com os alunos antigos que já participaram do projeto há algum tempo e os alunos que estão hoje presentes. E sexta-feira teremos então as brincadeiras e um bolo para 70 pessoas aí que nós vamos cantar os parabéns. O Fitness Pro nasceu em 2014 com o intuito de melhorar o condicionamento cardiovascular e muscular da comunidade por meio de exercícios aeróbicos e atividades de resistência muscular localizada. Ao longo dos anos, o projeto cresceu e atende a um público bem diverso. O outro objetivo do projeto era capacitar os alunos do curso de educação física nessa modalidade, nesse tipo de trabalho que eles vão ter, eles terão esse campo de trabalho no mercado. E o projeto começou com idosos, atendendo só idosos, mas ele foi ganhando outra forma, outras pessoas querendo participar e hoje a gente atende, desde muitos jovens, 18, 19 anos, até pessoas de quase 80 anos. As pessoas que participam do projeto, elas têm a oportunidade de ter saúde e isso é a pessoa saudável, vai levar isso para a casa dela, vai cuidar melhor a família, vai cuidar melhor um possível pai ou mamãe que precisa cuidar. Então o impacto não fica só na pessoa que pratica o exercício físico aqui com a gente, mas com a família, com os familiares, com as pessoas que estão ao redor dela, porque ela precisa ter saúde para cuidar de outro. E tem participantes que são parceiros fiéis do Fitness Pro, que sentem os impactos positivos que o projeto traz para a vida. E há quanto tempo você faz parte? Dez anos, desde quando começou. Melhorou assim, a hipertensão, não sou hipertensa mais, antes de começar a hipertensa, depois eu não tomo mais medicamento nenhum. É assim, a gente se sente mais animada a fazer as coisas, muitos exercícios, a gente sente muita força, então foi ótimo. Está sendo ótimo. A gente começou no projeto há mais ou menos uns cinco anos, foram as vizinhas que foram falando, passando, me convidaram para participar desse projeto. Eu estava com alguns problemas de saúde, eu achei necessário estar participando, e também assim, eu comecei a perceber também que aqui tem uma equipe maravilhosa. Os professores, eles são muito bons, competentes, e me ajudou muito também. Melhorou a qualidade do sono, reduziu a ansiedade, o estresse, também assim, melhorou a flexibilidade, a força muscular, me ajudou bastante também. Quanto tempo a senhora participa dessa ação? Dez anos, né? Desde que começou. E qual que é o impacto que essas atividades físicas têm na saúde da senhora? Ah, tem muito boa, viu? Quase que eu não tomo remédios. Eu só tomo mesmo para controlar colesterol, e tomo um de ansiedade, mas de ansiedade eu quase não tomo. Sou encantada com os meninos, com os meninos e com a Lenice também. São super educados, super respeitam, como que é esse respeito a gente? Respeitam o limite da gente, porque nós, pela minha idade, tem umas coisas que eu não posso fazer. Então, eles não posso, eles se respeitam. E por falar em equipe, atualmente nove pessoas integram o Fitness Pro. Além da professora Lenice, que coordena o projeto, as aulas são ministradas por alunos voluntários e um bolsista do curso de Educação Física da UFOP. Uma atividade significativa para a formação desses estudantes. Eu participei durante o final da minha graduação em licenciatura e até o final também da minha graduação em bacharelado, compreendendo cerca de três anos de projeto. Eu acho que ele não apenas contribuiu, como ele estruturou e moldou, né? Foi a primeira oportunidade prática que eu tive de colocar os conhecimentos adquiridos na graduação e atuar dentro da minha área de formação, que seria Educação Física, e me capacitando dentro do projeto para atuar nas diferentes modalidades que o projeto oferecia. Eu estou no projeto desde o ano passado, bem no início de 2023, então estou há um ano e nove meses, mais ou menos. Eu sempre gostei muito da área de ginásticas coletivas, de trabalhar com o público também, e aí, do meu interesse, futuramente, após formar, trabalhar com ginástica coletiva, igual o Fitness Pro oferece várias modalidades, eu vi uma oportunidade de estar adentrando ao mercado de trabalho, mesmo estando ainda estudando. Esse contato com o pessoal é muito gratificante, que você vê benefícios que o projeto traz, que a atividade física traz, além dos aspectos de saúde, também sociais, porque é um público, é aberto ao público, então tem pessoas de várias idades, várias faixas etárias, é um público também que eles têm uma frequência grande, então a gente tem alunos aqui que estão desde o início do projeto, então estão no projeto há dez anos, então é um carinho que recebe, é uma relação que se cria mesmo, bem próxima entre professor e aluno e o projeto em si. A gente atende a comunidade todo dia, com dois horários, duas turmas, a gente divide as turmas, e dentro desse processo também, alguns projetos de mestrado e alguns projetos de doutorado, então tem interface com a pesquisa, que a gente conseguiu aí coletar alguns dados, que hoje foram publicados já em forma de dissertação ou em forma de artigo também. E se você ficou inspirado e quer conhecer mais o Fitness Pro, basta acessar o Instagram do projeto. Agora, o desejo é que a iniciativa continue contribuindo com a saúde e o bem-estar de toda a comunidade, e que mais pessoas possam se beneficiar com essa ação. Eu diria que elas deveriam participar, porque a equipe é maravilhosa, vale a pena, é um trabalho muito bom. Eu acho que eles deviam vir procurar e procurar seguir, que é muito bom. Gostaria só de agradecer de novo a comunidade, porque nós estamos aqui por ela e para ela, agradecer muito as pessoas que estão com a gente há 10 anos fazendo exercício físico, agradecer os alunos, e é isso, Fitness Pro há 10 anos. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri